Isso ajudará a desbloquear seus dons espirituais e habilidades. Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos muito animados para ver todos vocês florescendo e crescendo, como vocês estão aí na Terra. Sabemos que o melhor ainda está por vir para você, assim como seus guias e eu superiores. Por isso, estamos sempre incentivando você a aproveitar o momento em que você está agora, pois sabemos que realmente não há com o que se preocupar. Nós mantemos essa visão para vocês de gradualmente voltar para casa na fonte. E encorajamos vocês a sentirem isso dentro de vocês também. A jornada e a evidência do progresso que você está fazendo junto com o caminho estão disponíveis para você, quando você olha para dentro. Se você tentar descobrir tudo com sua mente, você terá muita dificuldade em entender tudo isso. E assim, use sua mente para pensar um pensamento de propósito. Você tem muito poder dentro de você. Isso está mudando, é claro, à medida que mais e mais pessoas começam a acessar seus dons e habilidades espirituais. Uma vez que uma pessoa acessa um dom ou uma habilidade, ela acaba percebendo que o maior dom que sempre teve foi sua sensibilidade. Sua sensibilidade leva à sua compaixão, sua capacidade de sentir uma vibração de propósito e sua capacidade de criar uma realidade melhor para você e todos os outros. Aqueles que estão presos em suas mentes não estão em contato com aquela sensibilidade que lhes permitiria sentir compaixão pelos outros e sentir uma vibração de propósito que lhes permitiria, então, ver essa vibração refletida de volta para eles no universo. Aqueles que são sensíveis são mais propensos a explorar seus dons e habilidades espirituais, porque essas sensibilidades tornam o mundo fora de si um lugar muito duro para se estar. E isso meio que força uma pessoa sensível a ir para dentro, sentir seus sentimentos, meditar. E todas essas coisas ajudam a desbloquear seu dom ou habilidade espiritual. Portanto, não se surpreenda se a vida continuar a empurrá-lo nessa direção de ir para dentro, em vez de desfrutar de todos os aspectos brilhantes e brilhantes do reino físico. Você será capaz de fazer isso, é claro, eventualmente. Mas serve melhor para você não ficar preso em ter mansões e automóveis de luxo, superiates e assim por diante. Essas podem ser distrações do reino dos céus que existe dentro de você. E essa é a verdadeira jornada em que você está. É uma jornada de descoberta. E você está descobrindo que tudo sempre esteve dentro de você o tempo todo. Você só precisava de encorajamento suficiente do mundo fora de você, para deixar de lado o que o ego perseguiria e olhar para dentro para o que você realmente é. O amor dentro de você te atrai para isso. E cada um chega lá do seu jeito e no seu tempo. E se você pode confiar nisso e ser paciente com o processo, então você pode viver feliz em qualquer vida que você criou para si mesmo agora. Somos o Conselho Arquituriano e gostamos de nos conectar com vocês. Respire profundamente e acolha essa mensagem dos nossos amados arquiturianos que nos traz um pouco mais de consciência sobre o que realmente nós desejamos viver e experimentar na nossa vida. Porque nós podemos sim desejar tudo o que há de melhor aqui na Terra. Mas isso tem que vir de uma vontade genuína do nosso coração. E o interessante é que hoje eu acordei falando, falando mesmo um mantra. E esse mantra dizia assim, Eu me desidentifico de tudo que eu não sou de verdade. E a partir de agora me identifico com o que realmente sou. Eu aceito a verdade da minha alma. Vivo a realidade de Deus, da fonte criadora da vida. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, se o mantra ressoou com você, faça também. E se desidentifique de padrões mentais que talvez não sejam seus. E volte o seu olhar para a sua alma, para os desejos do seu coração. Porque Bert Hellinger diz, Fácil é aquilo que é permitido vir. Permita que seja feita a vontade da sua alma. E tudo virá para você, com facilidade, alegria e glória. Confie. Beijos de luz, violeta, no seu coração. E tudo virá para você, com facilidade, alegria e glória. E tudo virá para você, com facilidade e glória.